Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Vou provar o senhor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Por que é que o doutor Não prende aquele careta Que só faz motreta E só anda de terno Porém o seu nome Não vai pro caderno Ele anda na rua De pomba rolo A lei só é implacável Pra nós favelados E protege o golpista Ele tinha que ser Primeiro da lista Se liga nessa, doutor E... Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor É, vê se dá um refresco Isso não é pretexto Pra mostrar serviço Eu assumo o compromisso Pago até a fiança da rapaziada Por que é que ninguém mede o crampo No pulso daquele colarinho branco Roubou joia e o morro De serra pelada Somente o doutor Que não sabe de nada Vai Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Por que é que o doutor Não prende aquele careta Que só faz motreta E só anda de terno Porém o seu nome Não vai pro caderno Ele anda na rua A rua de bomba rolou A lei só é implacável Pra nós favelados E protege o golpista Ele tinha que ser O primeiro da lista Se liga nessa, doutor E... Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor É, vê se dá um refresco Isso não é pretexto Pra mostrar serviço Eu assumo o compromisso Pago até a fiança Da rapaziada Por que é que ninguém Mede o grampo No pulso daquele Colarinho branco Roubou joia E o ouro De serra pelada Somente o doutor Que não sabe de nada Vai, gente Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Se liga, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Isso é preconceito de cor Os crioulos não é 14, doutor Eu assino embaixo, doutor Por minha rapaziada Somos crioulos do morro Mas ninguém roubou nada Aí, prender crioulos do morro Mas ninguém roubou nada E aí, prender crioulos do morro